Léo, 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 você viu quem tá aqui? Quem tá aqui, Alana? O Bobo B. Claro que não, isso aqui é um Fusca TSI. Ah, mas antes dele ser um camaro, né? As pessoas são terríveis com coisas que elas não compreendem. A partir de agora, você só pode aparecer pra mim. Ah, tô legal. Eu tô bem, obrigada. Há uma guerra no nosso planeta. Se não acharmos o objetivo, a guerra chegará aqui. E aí, tem alguém que possa ajudar você? Tem família? É, Alana, você tem razão numa coisa. Os dois são esportivos e amarelo. Esse é o Fusca TSI 2013, com 200 cv. Ele tem um consumo médio na cidade de 9 km por litro. É um carro muito bom e econômico. E é um esportivo de classe. E o que eu gostei nesse carro também foi da interna dele. Uma interna completa, com pedal shift, mais conhecido como câmbio borboleta. Tem também teto solar, start-stop e, gente, fala sério, é um carrão, né? Gente, outro detalhe interessante sobre esse carro é que ele tem um som fender, banco de couro e um multimídia e comando de som no volante. Esse carro é sensacional. Ah, Léo, então deixa eu falar que o nome dele é Bobo B, por favor. É, Alana, não viaja, meu. Já, já, alguém compra esse carro. Ai, gente, então eu vou ter que falar pra vocês a localização daqui da Instacar pra quem for vir pegar ele, né? Fica localizado na Rua Bahia 957. Ou entra no nosso site pra conhecer o nosso estoque, instacarmultimarks.com.br. Dá pra você ligar no telefone também, 3026-1212. Ó, é isso aí. Meu, por favor, deixa eu levar esse carro. Só queria chamar ele do Bobo B, por favor. Ai, meu, nossa, só queria chamar ele do Bobo B.